Tire seus olhos dos meus, eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus, me deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão Não olha assim, você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim, porque até sou capaz de atender esse meu coração Que só diz quem te quer Não olha assim, você é linda demais Não olha assim, você é linda demais